E fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez pra começar uma série nova de um jogo que eu tô tentando trazer há muito tempo atrás pro canal. E eu esqueci, mano, que é o Onimusha Warlords, né? Esse que é um Resident Evil com espada da Capcom. E cara, eu adoro Onimusha, galera. É uma pena não ter todos os Onimushas pra PC, né? Só tem o Warlords só e acho que o Onimusha 3 é uma espécie de mod, não sei. Mas esse aqui eu vou estar trazendo pro canal pra gente jogar, mano. Vambora. Eu queria agradecer muito a Steam Verde pela Key, né? Eu queria agradecer muito a Fit Girl pela Key. E os controles desse jogo não são muito bons. Mas... Pause é o P, Inventário, View, Quick Turn é o C. Não, peraí. Quick Turn é o 3? Tá. Change Swords 1, Absorver, Action. Dá arma pro arco. 2... Tá, beleza, mano. Trava a mira. Nossa, é um controle bem bagunçado, galera. Bom, mas a gente vai estar jogando mesmo assim. Não tem problema. E vamos ver no que que dá, mano. Controle bagunçado. Ele dá emoção. Vambora, New Game. E no normal, é claro. Só se joga jogos no normal ou no difícil, galera. Quem tá abrindo o vídeo agora aí, já mete aquele like. Se inscreve aí. E comenta, tá? Like e comentário é a melhor maneira de ajudar o canal. Pode fazer magia negra, o que for. Putz, falei palavra ruim aqui. Pode fazer magia afrodescendente. Candomblé e o que for. O canal não cresce se vocês não derem like e comentário, beleza? Vambora. Tá em inglês, tá? Mas eu explico pra vocês qualquer coisa que fica difícil de entender. Ou vocês aprendem inglês, porra. A gente tá em 2022. Vambora ver a cinemáticazinha. Lembrando que esse jogo, ele era de Playstation 2. Bem no começo do Playstation. Então os gráficos dele não são topzera. Mas os caras até que fizeram um trabalho legalzinho. Remasterizando esse jogo pra PC. Não ficou ruim, não. Ah, um louva-a-deus, mano. O louva-a-deus é muito, muito asiático, né? Eu não consigo imaginar um animal como esse no Brasil. Caramba, mano. Galera, na época do Playstation 2, essa cinemática era pura joia, mano. Era topzera essa cinemática. Men! Fight and die with honor! Ah, olha o papai aí. Olha o Samanusuke. Meu lord, nós temos tomado o head do Lord Tsuruga. Perfeito! O Nobunaga é muito foda, cara. Todo jogo. Caralho, matou o Nobunaga, mano. Mataram o Nobunaga. Eu acabei de elogiar o cara, velho. Caralho. Ah, mano. Pra quem não conhece o Onimusha, galera, ele é basicamente um Resident Evil, né? Não sei se eu já falei isso, mas é um Resident Evil com espada. Se você gosta de Resident Evil e de Onimusha e de Japão Feudal, esse jogo aqui é perfeito pra você. E tem também um jogo de Playstation 1, que é literalmente um jogo de Japão Feudal com zumbis. Eu não me lembro o nome dele, talvez eu lembre e eu traga pro canal um dia, mas é tão bom quanto. Mas Onimusha é uma joia, mano. Todo mundo deveria jogar o Onimusha. Sequestraram a princesa, coitada. O cara tá puto, mano. Eu vou salvar a princesa, Yuki. Eu vou salvar a princesa, Yuki. E eles grandes também. Ei, eu vou salvar a princesa. Para você encontrar o Onimusha com esses set Olha o Nobunaga vivo aí galera, o Nobunaga galera, ele é representado em muitos jogos como um cara que gostava do ocultismo e poderes sobrenaturais, então em vários jogos japoneses assim, vamos ler a cartinha, depois eu falo. Vou ler essa letra em hopes que você vai ler isso em tempo para ajudar. Algo está errado dentro do Inabayama Castle. Alguns dos mares e servantes foram desaparecidos, e eu perguntei que isso pode ser o trabalho dos monstros. Eu estou tão preocupada, Samanosuke. People tell me that the monsters eat the maids and servants and then take their remains to someplace deep underground. When I told my brother Yoshitatsu about this, he did not seem interested. He is too busy preparing for his upcoming battle with Nobunaga. Samanosuke, although it has been a few years since we were forced to take separate paths, due to the battle between my father Dosan and my brother Yoshitatsu, you are still the only one that I can rely upon. I can only hope that you receive this letter and that you will find it in your heart to come and save me before it is too late. Yours faithfully, Yuki. This way, sir. Lord Nobunaga é sempre demonstrado como um cara meio do ocultismo, das forças sobrenaturais. Assim, meio... Meio sem princípios assim, tá ligado? Meio que ele não era um seguidor do Shintoísmo, acredito eu. Eu posso tá falando muita merda aqui, galera. Pesquisem tudo que eu falar pra vocês. Aê, começou. Ya, 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 ya. Deixa eu ver. Aqui... É, a menina foi pra cá, a gente vai pro outro lado. Vambora. Por favor, salve a princesa Yuki. Simbora. Eu não deixei o jogo em japonês, porque a minha memória afetiva com o Onimusha é com ele em... em inglês, tá ligado? Então, sei lá, é um dos únicos jogos que eu gosto de jogar em inglês. Armadura normal, a gente tem aqui uma normal sword, né? A gente vai trocar essa espada mais pra frente, obviamente. Itens. A gente segura com erva, bem estilo Capcom, né? Ahn... A carta da menina tá aqui. Tadinha. Ahn... Aqui tem o mapa. A gente tá bem aqui no mapa. Item exit. Vambora, sair. Simbora. A gente não tem a habilidade de sugar a orbe. Mas quando a gente pegar, a gente vai poder sugar as orbes dos inimigos e ficar mais forte. Tem, maluco. Tem outro. A menina. Princesa Yuki. Matei, otário. E não morreu? Morre. Fugiram. Filas da puta. Sou eu. Eu vim salvá-la, princesa. Eu te esqueci muito desde que eu deixei o castelo. Ela sentiu minha falta. Ih, caralho. Ih, Samanowski. Ah, caralho. Menina novinha, cara. O que é isso? O que é isso? Ei. Fugir enquanto você pode, você sem valor. Pug. Não. Não. Caralho, mano. Ah, não. Ah, não. Ah, 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 ah. Que defundiu, mano. Ah, ah, ah. Vai levar a menina. Princesa Yuki. Semanowski. 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 Caramba, mano. Wake up, Semanowski. 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 Nós somos o clã dos Ogros que foi subvertido por deficiências. Semanosuke, defeta e seale suas mãos em sua mão direita. O que? Destrua todos os demônios! Entendido. Esse é o clã dos Ogros, que foi... ...dominado pelos demônios. E agora eles são espíritos, né? Ou foram possuídos pelos demônios, né? E eles deram poder pra gente... ...matar demônios. O Samanosuke teve sorte, ele ganhou essa manopla aí. Eu vou destruir todos esses monstros e salvar a princesa! É isso aí, Samanosuke. Destruir todos os monstros e salvar a princesa. Essa manopla, galera, nos dá o poder de sugar as Orbs, né? Essas são as instruções, blá, blá, blá. Segura V pra sugar. C pra ativar. E foda-se e vambora. Então quando a gente estiver com o Orbs perto, a gente segura V e ele suga. E vai pegar mais poder. Vambora. Aqui a gente salva o jogo? Salva o jogo. Dá pra dar enhance nos itens? Mas eu não tenho nada, nenhum Orbs. Dá pra dar upgrade na erva do jogo também. Esse é um save que eu tava normal testando hoje, eu vou salvar por cima. Vambora. Pronto. Eu sou louco, eu salvo por cima. Nossa, isso é bem Capcom. Isso é bem Capcom antiga, né, galera? Você vê as texturas, os detalhes pré-definidos. Caralho! Puxou na luta! Conseguiram puxar o cara. Fura! Não consegui furar. Dá pra defender, atacar. Se eu defender na hora certinha, se eu não me engano eu dou um counter no bicho. Um parry. Vambora. Vambora! Vambora! Tô louco! Monsters! Clique a porta agora! Mas alguém está lá! Olhe ele! Me trancou! Cura! Cura! Ah, não consegui dar o parry na hora certinha. Eu vou treinar isso. Morreu. O cara me trancou aqui dentro, mano. Caralho, o cara de medo me trancou aqui dentro. É só me puxar. Abre a porta! Eu matou todos os monstros. Ele matou? O que devemos fazer? Você! Alô! Desculpe. Nós estamos muito desculpados. Por favor, nos desculpe. O que aconteceu com você? Eles saíram de nada. E nos atacaram. O Keep pode também ter sido atacado por eles. O Keep está perto de nós dessa maneira? Certo. A roda da Força é um corte para o Keep. Entendi. Caramba, os caras com medo. Tadinho dos caras, mano. Ah, nós bloqueamos o outro caminho para a citadela. Para a fortaleza. Mas ainda assim é fácil para o monstro quebrar. Senhor, por favor, chegue lá assim que possível e resgate a princesa Yuki. Nossa, mano. Eles massacraram meus camaradas um por um. Eu nunca pensei que coisas assim podiam acontecer. Coisas podiam terminar assim. Caramba. Por favor, me ajude. Dois monstros com chifre me atacaram. Caralho. Ah, eu curo esse cara? Acho que não. Vambora. Não tem nada para fazer aqui não. Vambora. Nossa, que saudade do Play 2. Eita, porra. Morreu. Mano. Aqui já tem uma ervinha, ó. Se eu tivesse perdido vida aqui para esses caras, já tinha uma cura aqui. Alô, calma um morceguinho. Um morceguinho voando. Vamos pular no buraco. O que cavou um buraco? Os monstros fizeram isso? Não dá para dar a volta. Parece que você não pode voltar assim que você desce no buraco. É, vamos pular. É o jeito. Subir não vai rolar. Nossa, mais morceguinho. Caralho. Toma. Essa finalização aqui. Pode matar o inimigo assim que ele cai no chão. Tem que tomar cuidado. Ó. Toma. Morrei eu. Se eu conseguir fazer isso... Tem que acertar o combo certinho para fazer. O mapa do templo. Beleza. Cadê? Underground temple. Ah, olha aqui. Vambora. Aí, morreu. Pronto. Vambora. Esses bichos eram infinitos? Ou eles só ficavam spawnando por enquanto? Tá ligado? Hum. Santuário. Parece que esse monge mumificado deveria proteger esse templo. Ahn. Tem um pergaminho verde aqui. Vamos pegar. Solgen. Anotações de Solgen. Para o bravo que encontrar isso e estiver lendo este pergaminho. Ahn. Deixe de lado todos os seus pensamentos e ouça minhas palavras. Ahn. Existe uma manopla de ogro que pode atrair o poder da alma daqueles que foram mortos por demônios. Ahn. Domine seus segredos e o grande poder será seu. Lembre-se, sem o poder dos ogros você não é páreo para os demônios. Solgen. Caramba. É a manopla que eu já tenho. Vambora. Ih. Olha o trampo que eu dou, galera. Eu dou um baita trampo traduzindo o jogo para vocês. Dá like no vídeo aí, mano. Toma. Cai no chão. Morre. Toma chute. Morre. Como eu estava falando, galera. Vai estar trampo. Traduzindo o jogo. O que tem aqui? Say you. É um diário? What? São símbolos e nomes? Invertidos? No meio está their power, o poder deles. Depois está subverted, subvertido. Um homem ali embaixo. E contra, against. Deve ser puzzle isso. A gente deve usar isso aqui lá na frente. Vambora. O que tem aqui? Nada. 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 Opa. Um jornal. Hum. Mestre Solgen e eu seguimos o monstro até onde ele sequestra... Ah, tá. Mestre Solgen e eu seguimos o monstro que estava sequestrando pessoas pela cidade. Ele nos levou até uma caverna. Até esta caverna. A caverna parece ser um ninho de demônios. Todo tipo de monstro imaginável. Até aqueles que eu achei que não existiam. Hum. Eles se chamam de demônios. Eles odeiam a luz do sol e parecem viver aqui desde antes dos humanos existirem. Meu mestre já fez a cabeça dele de que nós vamos entrar na caverna. Eu estou confiante que ele tem o poder de banir os demônios. E eu tenho pouco talento para desenhar. E... Mas eu tenho fé e coragem. Então eu não terei medo dos monstros. Então eu vou recor... É... Ele vai gravar... Cá, entendi. Então... Esse foi o cara que desenhou e escreveu tudo. Beleza. Esse será o livro mais bizarro de toda a história. Saimyo, o nome do cara. Então foi ele que... Desenhou e escreveu. Esse discípulo desse tal de Soljen. O que é isso? Shiden. Uh. Rapaz. Uma espada. O que ela faz? Ah... Ah... Permite que eu use o poder do trovão. Ok. Bom, eu não tenho como dar upgrade nela, né? Quanto precisa. Ela não fala aqui quanto precisa para dar upgrade nela. Vamos embora. Uma caixa aqui para abrir. Tem uma caixa de trigo de trigo. Uma caixa de trigo de trigo. Ah, é um puzzle. Moves. Um... Três. Quatro. Seis. Tá. Acho que eu entendi isso aqui. Ah, entendi, pô. Esse aqui é fácil, pô. Eu tenho três movimentos para alinhar os números. Um, dois, três, quatro, cinco. Consegui. Ah, esse aqui é fácil. Rope ladder. Hmm... Uma escada com corda. Esse puzzle era fácil. Comparado com... Sei lá. Talvez seja só o primeiro, né? Ahn... Magic Jewel. Isso aqui aumenta o poder mágico? Ah, eu lembro dessa parada aqui, mano. No meu Play 2zinho eu joguei esse jogo. Isso aqui aumenta o poder mágico da gente. Beleza. Vamos embora. Tem nada aqui. Ih, mano. Outro puzzle. Qual clã foi subvertido por demônios? Foi o clã dos ogros, né? A cinemática falou. Ah, não tem nada aqui nesse diário que ajude a gente a fazer esse puzzle. Tipo... As opções que nós temos aqui... Nada que tenha a ver com o puzzle. Tá ligado? O diário. Tem essa opção aqui. Command. Até tem algumas opções aqui. Mas vai ficar faltando. Depois eu faço esse puzzle aqui, galera. Vamos salvar. Pronto, salvamos. Enhanced. Dá pra... Bufar as armas, né? Vamos bufar a espada. Nossa, a gente tem muito pouquinho, cara. Vamos embora. Vamos passar por aqui. O que é isso? Tem um cristal no centro. Parece ter luz dentro. Ahn? Abriu a porta? Quebramos o selo. Quebramos o selo. Caralho! Especialzão. Morre! Caramba! Do nada. Os bichos... Os bichos novos. O mapa da área sul. Caralho! Mais bichos! Mais bichos! Mais bichos! Mais bichos! Ai, dá pra ficar aqui? Dá pra ficar aqui farmando? Ou eu vou embora logo Ih, mano Ah, vou embora, vai Senão eu ficava aqui farmando Ó, tem inimigo lá em cima, aparentemente É o mesmo inimigo O que que tem aqui? Não tem nada aqui O que que tem aqui? A porta tá fechada Mas tá a barriga travada Do outro lado, provavelmente Eu tenho que lembrar os combos Acho que dois ataques Esse bicho é forte Corre Vambora Vem aqui, filha da puta, vou te dar especial Vem, cuzão Ai, ai Não para de aparecer inimigo, não Morreu Nossa senhora Tomei muito dano Dá pra abrir isso aqui? Uhum, é o mesmo cristal Não, não abre Não abre, vou ter que dar upgrade na minha manopla Pra abrir aquela porta ali Oh, cara Morreu Caiu no chão Ah, ele me deu uma erva Eu salvei a vida dele Dá pra ver que tem Em chão O monstro veio pelo buraco Precisa de equipamento Ah, não tem equipamento pra descer Vamos usar uma erva Pronto, encheu tudo Salvamos o cara O monstro gigante levou a princesa Yuki Que foi pra debaixo do buraco Ah, pode crer Tá fechado Marcado por uma tinta vermelha Pô, como é que eu desço ali? E qual equipamento eu preciso pra descer? Acorda? Ah Foi Ah lá, vambora Caramba, era alto, hein Era alto, hein, galera Se eu tivesse pulado ali Eu tava morto Quebraria as pernas E o jogo acabava na hora Daria game over Ih, mais um puzzle Nome da relíquia Criada pelo clã dos ogres Para destruir Demônios Ah, a gauntlet, né A luva, né Tá, mas eu não tenho essa relíquia ainda Caralho Deixa eu salvar o jogo, meu Deus do céu Vamos dar enhance aqui Ah, a gente não tem ainda Pra dar enhance nível 2 na espada, mano Bom, galera É o seguinte Eu vou salvar aqui E eu vou encerrar, beleza? Obrigado por terem assistido Esse foi o início de Onimusha Warlords Warlords E a gente se vê no próximo vídeo, galera Beleza? Quebra aqui E falou, galera Não vai abrir Não vai abrir isso aqui, né Pra abrir isso aqui Tem que, sei lá Farmar e quebrar as coisas No próximo vídeo a gente Descobre o que tem que fazer aqui, galera Beleza? Então, falou Tchau 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 Tchau